O LOL não abre depois da seleção de campeões? Calma que nesse vídeo eu tenho a solução, mas antes peço que se inscreva no canal Infotec Me ajude a bater 30 mil inscritos até o final desse ano Conto com a força de vocês, não custa nada, é um segundo, é só clicar no botão inscreva-se Que já me ajuda bastante E também deixe seu like aqui no vídeo, se esse vídeo te ajudar Eu tenho certeza que vai te ajudar Bom, primeiramente vamos aqui na barra de tarefa do Windows Clique com o botão direito em cima e vamos em gerenciador de tarefas Se o LOL estiver aberto, vocês vão clicar com o botão direito em cima e cliquem em finalizar a tarefa É importante vocês finalizarem a tarefa também do Riot Cliente Depois de ter feito isso, vamos aqui no ícone do LOL Clique com o botão direito em cima, propriedades Vamos aqui em abrir o local do arquivo Agora vamos clicar lá em cima, do lado do Riot Cliente, clique em Riot Games Agora vamos abrir a pasta do LOL Abra a pasta Game Vamos aqui no ícone do LOL Clique com o botão direito em cima, propriedades Clique em compatibilidade E se a opção executar como administrador estiver marcado Vocês vão desmarcar E se essa opção desabilitar a ultimação de tela inteira estiver marcado também Vocês vão desmarcar, clicar em aplicar, ok Aí vocês vão testar para ver se vai funcionar de novo de vocês Caso não funcione, volte aqui e marque a opção desabilitar E marque a opção executar como administrador, aplica e ok Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma Se te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal Meta de 30 mil inscritos até o final do ano, galera, me ajuda aí E deixa o seu like e até o próximo vídeo E deixa o seu like e até o próximo vídeo